Oito estados aderiram nesta terça-feira ao programa Crack é Possível Vencer. Agora, todas as unidades da federação fazem parte do esforço conjunto de luta contra a droga. Até o final do ano, estão previstos investimentos de mais de um bilhão e meio de reais nos três eixos do programa. Cuidado, que inclui a ampliação da rede de atenção à saúde, a autoridade, onde o foco é a cooperação entre as forças policiais e prevenção, que abrange ações nas comunidades e de comunicação com a população. O primeiro contato com as drogas foi aos 12 anos de idade. Depois da maconha e da cocaína, veio o consumo do crack. Eu, junto a um grupo, experimentei e acabei se tornando dependente, que foi uma das piores coisas que eu acredito já aconteceu na minha vida, uma experiência que eu acredito que ninguém queira passar. O ex-técnico de enfermagem, que mora em Planaltina, a cerca de 40 quilômetros de Brasília, conseguiu se curar da dependência depois de um tratamento. O próprio traficante, que tinha o interesse, deveria ter o interesse de vender para mim a droga, estava negando vender por ver qual grande era a deficiência que eu me encontrava. Hoje recuperado, Manuel trabalha no mesmo centro em que fez o tratamento para deixar o crack. A instituição trabalha em parceria com o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. O apoio aos CAPS é uma das ações do programa Crack é Possível Vencer. Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde anunciou que os centros que atendem dependentes de drogas 24 horas por dia vão passar a receber do governo federal 105 mil reais por mês para despesas de manutenção. 16 mil a mais do que era repassado até agora. Desde o lançamento do programa, um ano e oito meses atrás, foram criados 370 leitos em CAPS e 900 em unidades de acolhimento. O programa Crack é Possível Vencer também desenvolve ações de reinserção social, como a oportunidade de treinamento profissional a ex-dependentes. Se a gente não olhar o antes da internação e o depois da internação, esse tratamento e essa atuação do Estado brasileiro, considerando a União, Estados e Municípios, e os nossos parceiros da sociedade civil, não será eficiente. O programa prevê investimentos totais de 4 bilhões de reais. Na área da prevenção, cinco estados e o Distrito Federal já receberam 23 bases móveis que ajudam nas ações de policiamento em locais onde há venda e consumo de crack. Somente a União de Governo Federal, Governos Estaduais, Prefeituras e Sociedade Civil pode, em bons termos, tratar de um problema tão grave e de solução tão difícil. O programa Crack é Possível Vencer é uma ação que envolve vários ministérios, como Justiça, Saúde e Desenvolvimento Social e Combate à Fome e que é desenvolvida em conjunto com governos estaduais e prefeituras municipais. Nesta terça-feira, os oito estados que ainda não tinham assinado a adesão ao programa formalizaram a parceria. Também passaram a fazer parte do Crack é Possível Vencer mais 28 municípios. Salvar vidas é possível sim. Basta você ter essa iniciativa, esse querer, essa busca interior, esse encontro com você mesmo, esse olhar dentro de você e ver a deficiência que a droga lhe causa.